Aqui ó, a gente parou na beira da vala, né, porque a gente viu um monte de lapinha, mas também vinha uma piranha passando. Essa aqui foi uma que eu peguei agora. Olha o tamanho disso. Eu quero, quer ver, eu quero mostrar pra vocês o tanto que tem aqui dentro dessa valinha quase secando aqui ó. Ainda tá acompanhado também, tá? Dá um salve aí. Qual o nome da figura? Lucas. Lucas aí. Mais um Lucas. É mais um Lucas pro canal. Aqui ó, vou soltar aqui. Fabrício, eu quero que você mostre ali, não sei se você vai conseguir mostrar. Não, eu vou tentar. Fica ali assim ó, pra ver se eu consigo filmar o tanto de piranha que vem atrás da isca. E será que captura a imagem? Não sim, mas vai ver pelo menos elas se rebojando. Um monte de ataque de piranha. Se não aparece uma maior de repente. Ó. Ó lá, já bateu uma. Ó, outra passou. É que a câmera não dá pra ver, mas eu tô vendo perfeitamente o que eu vendo ali. É, agora realmente eu vi que tem piranha atrás de cima. Vamos ver. Quem sabe não pega um no outro aí. Atacou. Eu achei que ia dar pra mostrar na câmera ali. Porque na primeira arremessa que eu fiz, rebojou um monte. Mas não tem problema, a gente trouxe peneira e tarrafa. Bom, a tarrafa vai ser propriamente inútil nesse lugar. Então, né? Então. E a pergunta, quem é que entra com peneira aqui? Esse monte de piranha. Tá bom, vamos parar de enrolar. É, vamos embora. Vamos embora fazer lá. Quem vai primeiro? Vai, André. Vai. Cara, a gente tem que ir num lugar pequeno, né? Mas num local fechado, cheio delas. Não. Ó o outro. É, entrou com o cheiro. Já foi primeiro. Quem quer ir passar no meio do mato? Lama pura. Lama até o ruino. Você tá arrochando aí. Nossa. Olha o tanto, véi. Ah, não mordeu meu pé. Mordeu? Você é mordeu seu pé? Mordeu? Mordeu mesmo, ó lá. Deixa, véi. Mordeu na perna também? Nossa senhora. Nossa, véi. Piranha mesmo. Tem que força. Tem que ter uma carazinha. Vamos lavar aqui essa peneira. Vamos aqui no... No correguzinho do lado aqui. Que maria. Não, isso aqui não continuou. Porque se continuasse, ia arrastar tanta coisa. Não, na hora que elas começaram a bater na minha mão e na minha perna aqui, eu já saí fora. Não, achei que eu não ia sair. Olha só. Filápia. Ó, rendalho, cara. Eu vou levar pra eu botar na geladeira. Tá procurando uma. Uma não, pára. Olha o Dante Piranha aí. Ó. Ai, perdão. Não. Galera, olha só com a ideia de piranha. Piranha, só piranha. Ó. Ó. É porque ninguém tem a coragem de passar a mão, né? Mas... Eu tô passando... Que o quê? Isso é uma piaba. Também. Vou levar. Olha só. Vai soltar no laguinho? Bota ela. Caramba. Nunca pegando piranha assim na pesca de peneira. Aí, aí. Você pega... É. Você pega uma bonita, mas pega a piranha. É. Será que tem muita? É pequena. Pequena assim. Esse tamanho aqui já machuca pra caramba. Ó. Ó lá o sangue lá. Acho que não pode, mas... Só um pontinho. Só um pontinho. Acho que não tá nada. Vamos aqui lá. Só botar uma censurinha. Exato. Deixa eu... Se eu tava pegando lá em umas horas, eu desse tamanho. Vou soltar os aqui. Tá lá na presença e tem que encomenda. Olha isso. Deixa eu dar nojo. Meu. Tá. Nem um pedaço. Você tá doido. Isso aqui, ó. Tem muito aqui. E agora? Só tá enchendo mais um pouquinho. Fabrisa. Olha lá. Vai com a atenção, hein? Fala somo. Vamos aqui. Fabrisa tá no medo. Ué, Fabrisa, você tá com medo? Olha lá. Só nesse espaçozinho, ó. Um antelapia aqui. Ó. Só nesse espaçozinho. Já veio algumas aqui, ó. Agora pensa. Passar a peneira de fora a fora ali. Ó. Duas piranhas. E aqui nós temos piaba também junto. Carazinha, estilápia. Estilápia, essa aqui não vou levar não, porque eu já tenho lá. Que peixinha é esse aqui? Vamos soltar aqui, ó. Só virar aqui. Ele até sai da água. Vou ficar na... Vou ficar na linha de tiro delas, ó. Rapaz, eu acho que eu tenho coragem agora. Não é naquela ponta onde é mais raro. Vai dar tempo da gente correr. Lá? Vai lá na ponta. Fica ruim, né, velho? Porque os dois é esquerda. Os dois gostam de pegar daquele lado lá. Não dá pra andar não, cara. Não dá pra andar não, cara. Tá ridudo. Tô afundando até o anel. Tô afundando até o anel, ué. Ó, ó a metade aqui, velho. Levanta aqui. Eu fui pela metade do caminho. Viu, viu? É, deu pra pegar um monte de barrigudinho. Não é barrigudinho, não. Tem piaba também. Cadê? Dá um pulinho aí, rapidão. Só pra saber. Pula. É, pula. Quase afundou. É que é fofo. Rapaz. Tá afundando até o joelho. Já tô. Fabrício, levanta aí. Elas correram pra cá, ó. Vira aí. Puxa aí. Não, puxa certo. Ele só tem que lembrar aqui mesmo. Vira a câmera pra peleira. Ah, meu Jesus. Aqui, ó. Não tô conseguindo acompanhar, não, dê. Mas, ó, peraí. Ai. A tilapia aqui, ó. Nossa senhora. Tem que lavar bem, hein? Não, muito bem. Porque a água, do jeito que tá aqui. Essa peneira, ela é muito fina. Cará. Olha a carazinha aqui, linda. Ah, bacana. Bota pra eu levar. Vou levar ela. Cará. Aqui. Deu bola. Isso que é o próprio. Você quer segurar aqui pra não descalar? Leva lá logo, vai logo. Mais alguma coisa vai levar lá? Soltar aqui, ó. Mostra aqui os peixes. Tá, tem piranha de força aí. Deixa eu me sair daqui, pra não ficar tomando o dedo. Paranazinho aqui. Vai dentro. Não dá pra gente ver as coisas. Justo. Olha, tu mesmo. Vai, vai, vai. Passa, passa. Isso. Olha aí. Como é que tá escovando? Mostra isso aqui, Fabrício. Não, tô mostrando. Nada aqui. Uma tilápia. Olha o tamanho dessa tilápia. E aí? Deixa eu mostrar. Ué, pulando aqui, ó. Olha atrás. Você viu? Ó. Olha. Não, agora passa pra cá arrastando de novo. Rendale, rendale aqui, ó. Isso aqui eu quero. Não, vou levar no balde. Traz isso aqui. Pera aí. Leva. Não, tá. Vai, leva um manqueio mais garantido. Abre a mão. Ok. Quase pulou dentro da peneira. Rendale tem que levar. Pra botar no lago. Ou na geladeira, assim, ó. Olha só, piaba. Rapaz. Caralho, olha a caralhinha, que lindo. Tá, o balde aqui. Olha a piaba. Leva essas piaba mais, ó. Vai levar esses carazinhas. Vou soltar lá no... Olha aqui. Ficou agarrado aqui em cima. Que isso? A tilápia. Uau. Rendale, não? Não. Tá com um. Tive, não, senão... Lombariz, hein? Ó a carazinha, que você vai levar, né, cara? Maiorzinha. Ó as maiorzinhas. Ah, é um kombucha? Ah, não, não, não. Eu chorava que eu tinha visto um kombucha. Piaaba pra galera, pia. Tem um monte de barrigodinho. Piaaba com barrigodinho. Piaaba com barrigodinho. Olha. Acho que a gente tá prendendo esses uns pra lá. Exato. Nossa, vai virar um negócio de piranha pra lá. Você vai arrumar pra cabeça. Olha só. Caraca. Pulou um monte, ficou só uma. Não, gente. Olha, passa pra cá. Voltando, passa voltando. Vocês vão ver. Oi? Pô, minha outra tá fina, menorzinha, tava em casa. Não lembrei de trazer. Ó. Nossa, a moça aqui. Eu peço. Essa aqui é a rendalha. Cadê? Olha só. Piaba. Olha só essa piaba, cara. Essa aqui é a rendalha. É a rendalha. Leva. Eu quero. Calma aí. Deixa eu te dar o balde. Isso. Vai, bota ele aí. Olha o tamanho dessas piaba. Cara, dá pra fazer de isca. Bota elas ali. Pô, vai ter que botar uma tampa aqui no bairro. Ah, elas estão começando a pular. Tem que pegar a tampa lá. Isso aqui é a tchora. Essa aí vai soltar. Ah, dá ali. Tem duas. Um, rapaz. Uma. Uma grandona, ó. Tá. Vou pegar o gatarrafa depois pra garantir ver se pega as grandes. Olha. Nossa, é monstruosa que isso cai daí. Não, exato. É assim. Eu não sei se eu filmei, não. Acho que deu pra filmar. Ó. Não, isso só tá aumentando o tamanho, né? Ui. Que loucura, velho. Depois eu explico isso pra galera. Ó. Um monte, pequenininho. Não, nem pra eles te mostrar de pé assim. Tá bom? As piranhas estão ficando pra lá, né? Tem de... As piranhas. Nossa, traíra. Traíra? E piranha, né? Piranha. Também das piaba. Vamos lá mostrar? Ele não vai querer... Ele não tá querendo atravessar. Eu chutei o peixe aqui. Olha só. Rapaz, é muito peixe. Eu nunca tinha visto piaba desse tamanho. Olha só. Caraca. Vem aqui. Solta aí. Fabrício, mostra aí, ó. Olha aí. Olha esses lambaris. Que é a piaba que a gente chama. Grande, cara. Mas a última vez que eu vi lambaris assim era lá no Rio Doce. Foi. Que você pegou. Que eu peguei. É porque... Rapaz, eu não sei se eu tenho a cena. Eu não... Tem. Deve ter naquele vídeo lá mesmo. Tá guardando HD externo. O Fabrício pegou uma piaba. Tamanho da mão assim. Caraca. Sem brincadeira. Não era tilápia praticamente. Essa cena nunca foi pro canal porque no dia eu não consegui montar um vídeo. Deixa eu limpar aqui rapidinho. Olha isso. Só que eu não sei se tá na HD externo. Tem que caçar. Cara, é muito grande. Olha o tamanho dessas piabas, véi. Grande, véi. As piabas. E a traíra, piranha ali. Olha o tamanho dessas piabas. Meu Deus. E vocês querem botar um pouquinho de água no balde aqui? Porque tem que botar mais água no balde. Daí tá sentado, né? Ah não, mas tem que botar lá. Tem um outro... Ah, pega o outro balde ali dentro ali. Tem um outro. E eu boto aqui. Vamos pra botar no aquário. Aí, Adrana. Paca-gola. Ah, traz o baldezinho. De novo? É, traz aquele baldezinho que pode ser útil. Mais três piabas aqui. Meu Deus. Vai virar um negócio. Tem. Coeira aqui, ó. Olha as piabas lá pulando, sabe? Ó. Olha lá. Olha só, meu. Olha só. Abriu um pouco aqui. Olha as piabas tão saltando aqui pra fora. Pra passar? Volta lá, rapa aí. Deixa eu ver um monte vai ter que... Ah, peraí. Não, calma aí. Vou fechar aqui, ó. Calma aí. Acho que na verdade vocês não pegaram nada. Não pegou nada? O quê? Um monte aqui. Tá cheio de lama. Ó, ficou chico. Ó, deu tudo. Traz aqui, vem cá. Você quer fazer a explicação lá? Aqui, ó. Galera, sobre estilapa é rendale. Eu falei ali, né? Rendale é essa daqui, ó. Que ela tem esse peitoral vermelho. Tem uma que tá mais escura. É porque... O peixe, ele tem mimetismo também. Então, ele muda. Ela tem a intensidade da coloração dependendo da... Do nível de luz naquele ambiente. Dá pra ver um vermelhadozinho. Aqui tem um vermelhadozinho, que geralmente é a rendale que tem. E outra. A rendale, ela tem essas listras mais fortes. Ela tem uma coloração muito mais bonita, né? Ela não é cinza que nem as outras chilápias que a gente vê. Ela é um pouco mais colorida. Às vezes tem um tom meio de azulado e tudo mais. E o rosto dela é um pouco mais arredondado. Ela é um pouco mais curvada, enquanto a outra é mais pontada, né? Assim, eu consigo identificar as diferenças. Principalmente pelo peito vermelho. Então, a rendale, ela... Acaba sendo uma chilápia muito bonita. Então, essa aqui que eu chamo de rendale. Chilápia é rendale. Esse peito dela fica muito bonito. No aquário, então, ela tem uma beleza muito melhor. Ou assim, em termos de beleza, se a gente for falar. Não desmerecendo nenhum peixe. Em termos de beleza, ela está na frente das outras chilápias comuns. Não estou falando tipo de chilápias como a St. Peter, né? Essa daí realmente é uma chilápia que bate... Não tem uma que bate de frente com ela. É tão bonita que ela é. Mas dessas mais naturais, vamos dizer assim. Sabendo que hoje chilápias existem uma infinidade de modificações genéticas, né? Dentro dessas daí, mais comum, essa daqui é a mais bonita. É, tem uma bolinha aqui, ó. Tá vendo? Vermelhado, vermelho. Então, essa aqui eu quero levar, porque eu não tenho lá no lago ainda. Lago não. Na geladeira. Na geladeira. E, galera, a gente vai encerrar esse vídeo aqui agora. Por quê? Porque já está ficando longo, né? Está muito conteúdo aqui em um vídeo só. Eu sei que vocês gostam, mas para mim editar, é melhor que o vídeo seja mais curto. Eu edito mais rápido, render eles mais rápido e mais rápido está no canal. E para você não perder os próximos vídeos, porque a gente vai gravar vídeo aqui ainda com a tarrafa. Eu vou arremessar a tarrafa aqui para ver se a gente encontra algumas chilápias maiores, né? Porque chilápias grandes, com o tamanho dessa peneira aí, elas escapam muito fácil. Vocês viram muito peixe pulando aqui. Talvez vai fazer uns buracos por causa das piranhas, mas vamos tentar mesmo assim. O importante é que a gente venha aqui fazer diversão, animar vocês. Então, galera, não perca o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Link do Instagram, meio do Fabrício, na descrição desse vídeo. Acompanha a gente lá também. E camisas, no caso aqui, bicho do mato. Está os dois primeiros links na descrição. Versão masculina e feminina. Beleza? Então, conto com vocês. Até o próximo vídeo, que vai ser a gente continuando aqui. Valeu. Fui.